Machado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Vamos ouvir o hino da Colômbia. Muito bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. Vamos ao segundo agora. Vamos ao segundo agora. Começam as emoções deste jogo. Está protegendo bem a bola, na subida ao ataque. Chutão para frente. Tentou o passe, vem a batida. Gol! Colômbia inaugura o resultado. Ficou de cara para o gol, botou para dentro com categoria. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Começaram muito bem hoje. Começaram muito bem hoje. Tudo bem, não quero bem, não quero bem hoje. Não quero bem, não quero bem hoje. Meteu a bola para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Guerreiro. procurou alguém ali na frente. Procurou alguém ali ali na frente. Bola para fora. Decidiu jogar pela ponta. Vai tentar a batida. Ueva. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Olha a batida. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Mas cara lá, que proteção, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem nem onde quer para tentar fazer gol. Ele procura o espaço para cruzar. Agora a bola dele. Bateu para frente. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Está tentando chegar à linha de fundo. Passou pelo marcador. Sem deixar cair. Foi um momento de grande tensão para o goleiro. Agora o juiz apita e termina o primeiro tempo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar. Ainda dá para se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. Vamos em frente. O Peru não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Chegou flotando na hora, galera. Está em boa posição. O Peru conseguiu se livrar bem dessa. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desastre. Vem o passe. Jogou a bola lá para frente. Bola enfiada entre a marcação. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito. Chutou! Boa defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. A Colômbia colocou o sangue novo em campo. Emendou! Pegou mal demais. Até hora de chutar a beleza. Depois morreu. Vai marcar. De zero. Se batida ao goleiro. A metida de bola. Cadula. Foi pego ali em impedimento. Mandou lá para o ataque. Lançou para o companheiro. Conseguiu afastar o perigo. E o time parte em contra-ataque. A batida. Gol! Um golaço. Sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do mundo. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. Será que empatar está bom? Eu acho que dá para buscar a vitória, viu? Toque pelo alto. Tem um carrinho forte ali. Mandou ela para frente. Meteu ali pela esquerda. E ele consegue o desarme. A falta está marcada. Borreiro. 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 Faz um golaço. Gol! Um golaço. Para colocar o time na frente. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Eles nem jogaram mal. Por isso, o placar foi com diferença mínima. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. É aquela história, Milton. O time está tentando a tática do raio-x querendo entrar por dentro do time aniversário. Assim não dá, né? Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto